Oi, oi, oi! Dizem na internet que quem pode ficar em isolamento, em quarentena, nesse período de pandemia e ainda não fez um bolo em casa, não tá fazendo isso da maneira correta. Então, essa semana, pra quem ainda não fez bolo em casa ou pra quem tá querendo variar na receita, a gente vai, no Com Açúcar Com Afeto de hoje, ensinar a fazer um bolinho de maçã, ou muffin de maçã. Vamo lá? Pra isso, gente, nós vamos precisar de três maçãzinhas dessas pequenas aqui, que nós vamos descascar e tirar as sementes. Enquanto isso, eu sugiro pra todo mundo que já ligue o forno pra deixar ele pré-aquecendo, porque assim que a gente terminar de fazer a massa dos nossos bolinhos integrais, depois, ele já vai pro forno direto. Então, é rapidinho o bolo, é rapidinho o pré-aquecimento. Ó, a gente tira a casca, ó, e vem dos dois ladinhos aqui pra tirar o que sobrou de casca e tirar esse veinho aqui. Morei um pouquinho mais do que eu esperava. Ao vivo, a gente fica mais nervoso. Aqui no meu laçuzinho. Vou descartar as cascas. Quem gosta, pode fazer chá com as cascas, viu, gente? Mistura um pouquinho de canela, põe numa panelinha, ver ver, fica uma delícia. Ou outras frutas juntos e tal. E aí, vamos picar em cubinhos. Essa receita aqui, a gente vai usar farinha multigrãos e açúcar mascavo. Mas quem não tiver em casa, pode usar açúcar e farinha normal. Mas eu recomendo que use esse, inclusive, quem dê preconceito, porque vai gostar. Mas vamos seguir. Então aqui, no meu bol, eu coloquei Três maçãs pequenininhas picadas Ou duas maçãs grandes Eu vou espremer o caldo De meio limão aqui Pra elas não escurecerem Vou adicionar Uma pitada De canela E vou adicionar Uma pitada que é opcional De pimenta síria Eu acho que isso dá um sabor delicioso No bolinho Mas assim, se quiser colocar Cada momo Ou se não quiser colocar nem canela Nem pimenta síria Nem nada O bolo vai ficar uma delícia, tá? Aí mistura E reserva Que a gente vai lá Fazer aquela nossa receita básica Da proporção básica de bolo Vamos lá? Então aqui Nessa tigela Maior Eu vou colocar Dois ovos E vou colocar Uma xícara De açúcar mascavo Esse meu aqui é bem colonial Eu ganhei No final do ano Do meu tio Mas no mercado Vem isso também Não esse Que é mais difícil E aí, gente Vem com o foie Aqui bate bem Principalmente Porque esse meu açúcar Tá Com várias bolinhas Então eu vou Passar um pouquinho De trabalho Batendo aqui Não 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 Ah Misturado o meu açúcar e os ovos Pode ver que os ovos espumaram aqui, aumentaram o volume Eu vou acrescentar aqui uma xícara de farinha multigrão Que pode ser também, se você quer fazer com farinha Pode botar metade farinha branca, metade farinha integral Eu acho que com a multigrão fica uma delícia Vocês podem ver que essa massa vai ficando pesadinha Essa é a nossa intenção Aí a gente bate com vontade de novo Essa farinha aqui tem aveia, tem centeio Então tem vários outros grãos misturados nela Por isso que a massa do bolo não está lisa, tá gente? Mas é essa a intenção mesmo Ó, vocês podem olhar, está bem consistente Eu não vou acrescentar nada de líquido nem de gordura aqui Por quê? Porque agora eu vou acrescentar as minhas maçãs que estavam reservadas Coloca aqui dentro, mistura E por fim Para finalizar esse nosso bolinho Eu sugiro que você experimente a massa Para ver que ela está uma delícia E ver se precisa de um pouco mais de especiaria Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta síria na minha Você deve ter percebido que eu gosto, né? E aí, a última coisa Antes do bolo ir para as forminhas É Uma colher de chá De fermento químico Esse é sempre o último item Porque para quem não está muito acostumado a fazer bolo Ele já começa a fazer efeito A partir do momento que ele encosta nos ingredientes molhados Então é bom a gente Só misturar Por isso que não bate Por isso que ele geralmente é o último ingrediente E está pronta a minha massa Aí eu vou colocar Por que eu falei que era bolinho e muffins? Porque eu vou colocar Nessas forminhas lindas Aqui Minha forminha de cupcake E vou colocar Num refratário Untado e enfarinhado Como todas as semanas, né gente? Então vamos lá A gente preenche Com mais ou menos Dois terços da massa As forminhas aqui E aí o que sobrou Aqui na tigela Que é aproximadamente a metade Vai No refratáriozinho Pode fazer tudo de Na forminha de muffin Pode fazer tudo no refratário Essa quantidade de massa aqui Cabe numa forma de bolo inglês Está bem certinho Fica bem bom Aí aqui Eu vou vir com um guardanapinho E limpar essa lambança Que eu fiz Para não ficar com gosto Com gosto Com cheiro de queimado Acho que eu vou roubar Um pouquinho da massa Da tigela Porque tem duas aqui Que ficaram com menos massa Só roubar uma colheradinha Da massa da tigela Aqui E aqui Nossa, que sujeira A vantagem Desse bolo Vocês podem perceber Não vai nada de gordura E não vai leite também E ele fica super úmido Por conta da maçã Pode substituir Inclusive a maçã por banana também Certo, gente? Vamos lá Então os meus bolinhos Vão para o forno Por cerca de 20 minutos Um forno de 180 a 200 graus Tá? 20 minutos depois Vou pegar meu palitinho E vou lá fazer o teste No forno Para ver Se os nossos bolinhos Estão prontos Perfeito Perfeito Estão maravilhosos Estão maravilhosos Vou tirar aqui Os blocos Para mostrar para vocês E tá aqui E tá aqui Os nossos Bolinhos Integrais De maçã Tá aqui O Bolinho na forma E tá aqui Os muffins Delicões Delicioso Essa foi a nossa receita de hoje Eu espero que vocês reproduzam em casa E façam bom proveito Boa semana para todo mundo Tchau 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 Tchau